Pereira, 900, GBR, tô nem vendo, vai que vai Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil tá Minha mãe me xinga, mamãe Essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, a luz, que ela ama que nós é vida, a luz Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Me degrada pra te agradar Difícil tá Me amar, me xinga, mamãe Essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, a luz, que ela ama que nós é vida, a luz Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, a luz, que ela ama que nós é vida, a luz